Música Não em que eu moro não existem mais cowboys Eu acho que nas outras também não existe mais Eu tenho uma garota que me chama de cowboy Cowboy pra mim é pouco, eu acho que sou muito mais E o alazão, e o alazão, e o alazão, e o alazão Foi-se embora